O batidão da viola tá na rima da canção Tá no rio da escola, tá no pé do ancião O batidão da viola tá na festa do pião Se a volta gastar a soma, mas canta a diversão A viola predomina em São Paulo, Minas, Rito, Goiás O único é que eu mande a viola, expande cada vez mais Vai em Santa Catarina, a bola divina é nota mil Paraná e Mato Grosso, tá todo mundo o seu moço Curtindo o som do Brasil O rio grande das adeiras, as pandequeiras, o cervejeiro Se tem viola, fica o povo, se agite, vai lá pra ver O batidão da viola tá na rima da canção Tá no rio da escola, tá no pé do ancião O batidão da viola tá na festa do pião Se a volta gastar a soma, mas canta a diversão A viola predomina em São Paulo, Minas, Rito, Goiás Onde quer que a noite a viola esconde cada vez mais Vai em Santa Catarina, a bola divina é nota mil Paraná e Mato Grosso, tá todo mundo o seu moço Curtindo o som do Brasil O rio grande das adeiras, as pandequeiras, o cervejeiro Se tem viola, fica o povo, se agite, vai lá pra ver O batidão da viola tá na rima da canção Tá no menino da escola, tá no pé do ancião O batidão da viola tá na festa do pião Se a volta gastar a soma, mas canta a diversão O batidão da viola tá na rima da canção Tá no menino da escola, tá no pé do ancião O batidão da viola tá na festa do pião Se a volta gastar a soma, mas canta a diversão O batidão da viola tá na festa do pião